Alô, gente fina, gente nossa, gente da mais alta qualidade. Estou chegando com a opinião do narrador, Olmstor Dorelli. Pois, meus amigos, o Grêmio joga dia 20, quarta-feira da próxima semana. Jogo que está marcado para as 16 horas com a equipe do Juventude. Jogo que está sendo esperado como uma verdadeira Copa do Mundo. Um duelo muito importante, porque o Grêmio precisa somar pontos. E o Juventude também está numa posição incômoda, tem que sair dessa posição. E só vai sair se vencer o Grêmio, se somar pontos também. É um jogo muito difícil para o Rio Grande do Sul, onde duas equipes estarão se defrontando e lutando para não serem rebaixadas. É um jogo muito difícil também, porque o Renato tem feito algumas declarações que estão meio que dividindo a torcida do Grêmio. Quando eu digo meio que dividindo a torcida do Grêmio, é porque metade da torcida do Grêmio quer que o Renato vá embora. E a outra metade não quer que o Renato abandone o poço de técnico do Grêmio. São os renatistas, como se chama na gíria. E isso pode dar confusão no estádio. Tenho medo da violência. Tenho medo que essa família tricolor, todos componentes de uma mesma torcida, briguem entre si. Porque os renatistas não vão aceitar a vaia dos torcedores que são contra o Renato. E aí pode dar um grande tumulto na Arena Tricolor. E o pior é que se acontecer alguma coisa, o Grêmio não é o responsável. Não adianta querer responsabilizar o Grêmio. Se acontecer alguma coisa, o culpado chama-se Renato Portaluppi. Porque ele está excitando os torcedores a partirem para a violência. Está lamentável que chegou esse aspecto, o nosso futebol do Rio Grande do Sul. É lamentável que a gente tenha que estar pedindo aqui aos torcedores que mantenham a calma, a tranquilidade. Pois o futebol é feito de alegria. É feito de brincadeiras. É feito de gozação. É feito de cornetagem. Um torcedor cornetiando com o outro. E não de violência. Mas eu estou muito preocupado com isso. Que pode ocorrer no dia 20. Estou preocupadíssimo. E por certo, o torcedor gremista, o torcedor monumental, de boa índole, deve se preocupar também. Deve se preocupar também porque, gente, nessas alturas dos acontecimentos, é muito importante isso. Que o jogo se transcorra na maior calma, na maior tranquilidade. Porque, ultimamente, o que a gente tem visto é muita violência no futebol. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Jogadores que estão disputando dentro do gramado assistirem torcedores se degladiando em brigas violentas nas arquibancadas. Não se usa, mas está se pedindo, pelo amor de Deus, que não levem violência para o estádio. Mantenha a calma, a tranquilidade. Leve a brincadeira. Leve seu grito de guerra. Leve sua bandeira. Leve seu filho. Leve sua esposa. Leve sua esposa. Leve sua esposa. Mas mantenha a calma. Sempre a calma e tranquilidade. E no futebol é muito importante isso. Saber ganhar. Saber perder. Saber empatar. O Grêmio tem cinco jogos pela frente ainda. Cinco jogos importantíssimos a ser disputado. E vejamos como vai acabar essa celeuma toda. Como vai acabar essa guerra que estão criando no futebol. Grêmio foi o clube mais sacrificado nessa enchente. Foi o clube que mais jogou fora de casa. Foi o clube que mais jogou no Paraná. Sendo acompanhado por essa grande torcida monumental do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Então o que essa torcida fez para o Grêmio, se deslocando daqui a Curitiba para assistir vários e vários jogos, são a prova de amor. São a prova incansável do torcedor ao imortal. Espero que continue assim. Com esse calor humano. Com essa vontade de torcer. sem levar violência para os estádios. Então o Grêmio joga com juventude. E o Internacional joga com a equipe do Vasco da Gama no Rio de Janeiro na quinta-feira. O Grêmio joga na quarta às 16 horas. O Internacional joga na quinta às 19 horas. Internacional que está em busca da quarta posição no Campeonato Brasileiro. O Internacional que busca a classificação para libertadores para o ano de 2025. Está muito bem dirigido pelo técnico Roger Machado. E está a 14 partidas invictas. 14 partidas sem perder. Batendo muitos recordes. Batendo recordes de outros técnicos que passaram pelo Internacional. Não resta dúvida que o Roger Machado faz uma grande campanha no Internacional. Uma belíssima campanha nessa temporada de 2025. É o nosso futebol. É o momento do nosso futebol. Quero anunciar aqui. Que eu na próxima sexta-feira, feriado, estarei no campo do Tamoio, no estádio do Tamoio, em Viamão. Onde estarei acompanhando, dando cobertura, aos 80 anos do Tamoio. 80 anos desse clube maravilhoso de Viamão. Estarei também participando do Grenal, dos Master. Seu Grenal dos 40. O Grenal será disputado em todo cidadão que tem de 40 anos para cima. Então estarei acompanhando o Grenal dos Master, dando cobertura aos 80 anos do Tamoio. E dando cobertura também a esse evento, a produtora desse evento, que é a JAX, que é dirigida pelo amigo Alexandre Barcelos, que é o diretor da JAX. Então, a grande partida é na sexta-feira, dia 15, às 10 horas da manhã, no estádio do Tamoio. Desde já, você que me acompanha, sempre estou convidando você. Vá para o estádio Tamoio, em Viamão, às 10 da manhã, para assistir esse grande Grenal de Master. Gente fina, gente nossa, gente da mais alta qualidade. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela tua atenção e obrigado pela tua audiência no canal da Rádio e Canal Monumental, onde eu entro com o comentário de segunda, sexta-feira ao meio-dia. E muito obrigado pela audiência quando eu transmito o futebol pela Rádio e Canal Monumental. No dia 20 estaremos transmitindo também o jogo do Grêmio. O Grêmio Juventude, esse jogo importantíssimo. e nós não poderemos perder. Então, como você sempre me acompanhou, sempre me honrou com sua audiência, estou convidando novamente você para me acompanhar nesse jogo importantíssimo, onde o Grêmio busca três preciosos pontos para sair dessa zona incômoda. Continue comigo no meu canal do YouTube, mande o teu like, mande o teu comentário, mande a tua crítica, mande o teu sininho, enfim, participe comigo sempre. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e pela tua atenção, onde você deposita sempre a sua confiança, na minha opinião, a opinião do narrador Almeida Sertorelli. Um beijo no coração de cada um.